E nos últimos dias, a Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a AproSoja, divulgou uma carta em defesa da soja sustentável. É sobre isso que eu converso agora com José Cismeiro, que é presidente de identidade e está conosco ao vivo. José, ou Zezé, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde para você. Boa tarde, Sarah. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Planeta Campo. Boa tarde também. Agora conta para mim, José, o que é que levou a AproSoja a escrever essa carta em defesa da soja sustentável? Sarah, não é de hoje que a gente está recebendo muitas críticas, principalmente do pessoal da União Europeia, com respeito à soja que a gente produz aqui no Brasil. Isso deixa o produtor brasileiro muito chateado, porque o que eles estão dizendo a nosso respeito são coisas completamente desinfundadas, são coisas que não existem. Então nós fizemos agora no dia 5 de agosto o primeiro congresso dos produtores de soja, é um evento realizado pela AproSoja Brasil, pelas suas 16 afiliadas. E nesse evento nós convidamos várias embaixadas, não só da União Europeia, para que a gente pudesse apresentar dados oficiais, também dados de empresas privadas confiáveis, mostrando o que a gente realmente faz aqui no Brasil, para tentar sanar um pouco essa briga que está acontecendo com relação à soja brasileira. Zezé, nessa carta, a entidade afirma que a soja brasileira é a mais sustentável do mundo. Com que base que a gente fala isso? Quais são os dados apresentados para a gente conseguir fazer esse tipo de afirmação, especialmente para o mercado externo? Olha, Sara, se você começar, vamos pegar alguns dados. O Brasil possui hoje 67% do seu território nacional em mato, ou seja, em floresta, floresta nativa. Se você pegar os países que estão próximos da gente, eles preservam, para você ter ideia, geleiras, preservam desertos, isso não é preservação, são áreas inóspitas que não tem como produzir nada. Nós não, nós preservamos de fato. Com relação ao bioma amazônico, nós temos 84% do bioma amazônico preservado. Então, vejam só o que está acontecendo. E lá fora, eles estão dizendo que a gente está derrubando tudo. Isso não é verdadeiro. Desses 67% que é preservado no Brasil, 33% é preservado pelo produtor rural, que é dentro das nossas fazendas. Nós, além de não poder produzir em cima dessa terra, que custa e custa muito, a gente ainda tem a obrigação de preservar, o que também nos gera despesa. Então, o produtor brasileiro, ele não só preserva, como ele faz esse movimento socioambiental para o resto do mundo. E nós não recebemos nada por isso. E mesmo assim, ainda estamos atacados, dizendo que a gente está destruindo o nosso bioma. Então, quando você pega, por exemplo, a soja, nós temos aí uma pesquisa que foi feita pela ProSoja Mato Grosso, dizendo que a soja brasileira, principalmente quando ela é feita em consórcio com milho, ou ir no plantio direto, a gente sequestra mais carbono do que emite. Então, nós somos altamente sustentáveis. Nós vimos no começo do bloco, o ministro Joaquim e o ministro Marcos Montes, dizendo das embalagens. São coisas que o produtor brasileiro faz e que é o único no mundo. E aí, por coisas comerciais, por formas comerciais, para tentar defender a agricultura do seu país, e diga-se de passagem, uma agricultura que é altamente subsidiada, ao contrário de nós, produtores brasileiros, eles nos atacam. Isso daí é uma coisa que nos chateia muito. Então, a ProSoja Brasil resolveu fazer, dentro desse primeiro congresso, um bloco apenas para isso, e tivemos adesão de vários embaixadores, e o recado foi dado de uma maneira muito bacana. José, agora na carta, a ProSoja também fala que ela não concorda com a tese da moratória da soja, que para quem não sabe, é um pacto ambiental entre organizações não governamentais, agroindústrias e governos, com o compromisso de não comprar a commodity de áreas desmatadas. Por que desse posicionamento da ProSoja frente a esse assunto? Olha, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, não existe soja que não foi área desmatada. Você tem que tirar o mato para poder plantar. Isso é aqui no Brasil e no resto do mundo. Quando Deus criou a terra, Ele não criou um espaço onde não tinha nada, e tinha terra boa, onde aqui vocês vão produzir, e o restante não. Não é assim que acontece. O Brasil é o único país que tem um código florestal e rígido. Rígido. Nós temos áreas que nós podemos desmatar apenas 20%. E mesmo assim, isso não está acontecendo. Dados do INPE nos diz que apenas 3% da área que está sendo utilizada, o desmatamento, é para soja. Então, assim, a gente tem, a gente está utilizando, está crescendo, mas da onde? Está crescendo da pastagem. Nós temos muita área de pastagem, que é a pastagem degradada, e que está sendo transformada em áreas de soja. Então, quando o pessoal da Europa vêem as trades que compram soja nossa, e isso é uma coisa que chateia também o produtor, porque essas trades, elas tinham que passar essa mensagem para eles. O que está realmente acontecendo? E não concordar em fazer uma laboratória da soja. Veja bem, Sara, hoje nós somos em torno de 9 milhões de pessoas no planeta. Muita gente passando foto. Segundo dados oficiais, em 2012 nós teremos 12 bilhões. São 9 bilhões hoje, serão 12 bilhões em 2050. Se nós já temos gente passando fome hoje, quanto mais nós teremos em 2050? Então, o que nós temos que fazer é produzir mais, e produzir como o país, como o produtor brasileiro faz, com responsabilidade e com sustentabilidade. Ao final do Congresso, Sara, alguns embaixadores me procuraram, e a gente conversou bastante, entre eles a Rússia, Alemanha, Reino Unido, Malta, a gente bateu um papo ali, uma coisa, uma conversa informal, e eu passei tudo para eles, e eu fiz um desafio. O desafio é a gente parar de contar essas histórias que não são verdadeiras, e a gente se unir e usar a nossa inteligência, a nossa força de vontade de produzir, para que a gente possa produzir mais alimentos, de forma sustentável e responsável, para que menos pessoas possam passar fome. Porque se a gente produzir mais, é claro que o preço vai abaixar, esse alimento vai chegar ao consumidor, num preço razoável, e mais gente vai poder se alimentar. E tudo isso com mais uma coisa, não se esquecendo que o produtor tem que ter rentabilidade. Na Europa, e nos países de outros concorrentes nossos, o subsídio é muito alto, aqui no Brasil nós não temos esse subsídio, e mesmo assim a gente consegue ser competitivo. Então o que a gente tem que fazer é parar de fazer essas liberdades, se unir, sentar e produzir, achar formas de produzir de forma mais responsável e sustentável. José Cismeiro, obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo. Bom fim de semana para você. Até mais. Para todos vocês, estou sempre às ordens. Maravilha.